No ar diretamente aqui da Praça da Sé em São Paulo, centro, coração nervoso de São Paulo. Hoje nós estamos gravando aqui, tá um frio danado, um podcast só com moradores de rua. Teu nome completo, meu irmão, por favor, bem pertinho aqui pra mim, fala aqui. É Pedro Ribeiro de Souza. Pedro, você tá morando na rua há quanto tempo? Já tem mais de um ano que eu tô morando na rua. Antes você morava onde? Morava no Itaim, Paulista. Eu tinha família, né? Hum. Eu tenho sete filhos. Sete? É, eu tenho cinco mil e dois que eu criei, que eu peguei pequenininho. Lembra o nome deles? Lembro. Pode falar. É, Venanços, Vinícius, Pedro Henrique, Lucas, Rafael, que é o que eu criei, e Júnior. Tua ex-esposa? É ex-mulher minha, né? Minha família. E por que você perdeu todo esse povo? Família, casa? A verdade é que eu perdi tudo por causa que eu trabalho com vendas nas portas. Sou vendedor de tapetes, sou muito conhecido aqui em tudo quanto é lugar. Só que, infelizmente, eu entrei em negócio de jogo de maquininha, jogo de baralho, jogo de azar, né? Vício de jogo. Não tem de droga, não uso droga. Só que, infelizmente, eu comecei a pegar dinheiro emprestado. Pra jogar? Pra jogar, de agiota. E, infelizmente, eu não consegui arrumar o dinheiro pra pagar. Eu pegava de um pra pagar outro, pra cobrir um e cobrir o outro, né? Só que daí fui ficando sem mercadoria, sem dinheiro pra trabalhar. E agora eu me encontro dormindo na rua e passando por dificuldade. E eu não posso voltar pra casa porque... Uma das pessoas que eu peguei o dinheiro é do dono da casa que eu moro. E aí eu não tenho como entrar pra ir pra dentro da minha casa. Por medo ou vergonha? É medo. Medo e tudo, né? Mas é medo porque eu não tenho dinheiro pra... Pra mim entrar, eu tenho que pagar ele, senão eu não consigo entrar. E você falou o que pra sua família? A minha família, elas não têm como me ajudar. Quando são pobres, a gente paga aluguel. A gente bebe de aluguel. E eu trabalho de dia, faço evento à noite. Também pra poder comprar tapete no outro dia pra trabalhar de novo, né? Infelizmente eu não consigo pagar essas dívidas porque é muita. Não é que é muita, é várias. Mas as pessoas aproveitam também, né? E eu não tenho condições. Eles me emprestam e eles têm que receber também o dinheiro deles. E eu não tenho condições de pagar e eu tô dormindo na rua. E correndo até risco de vida. Porém. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro pra pagar e corrisco de repente... E de repente até alguém faz alguma coisa de mal comigo. A última vez que você falou com a sua família? Pra ser honesto com você, eu trabalhei esse final de semana vendendo tapete. E minha ex-mulher falou que tava passando dificuldade, que não tinha nem arroz lá em casa pra comer. E eu peguei o dinheiro e ajudei ela, comprando as coisas, alimento pra minha casa. Pro meu filho. Tava passando dificuldade. E aí agora eu não tenho como trabalhar de novo, tenho que esperar de novo. Recebeu o auxílio pra começar a trabalhar de novo. E a tua vida tá bem enrolada, né, irmão? Tá muito enrolada. Eu não desejo pra ninguém. Porque a rua é triste. Já fui roubado umas três vezes, que as pessoas às vezes vêem que você chegar com mercadoria. Você vai dormir, a pessoa já cresce o zóio, né? Vai falar o rapaz dos tapetes ali, espera que você dorme, vai lá e te rouba. Leva o dinheiro que você trabalha hoje, leva mercadoria, mas mais é o dinheiro, né? Que ele siga de hoje. E não dá pra você voltar pra sua família, mudando de lugar, de casa, pra tentar um novo emprego, cara? Pra sair desse inferno? É porque lá a gente paga o aluguel e é incluído água e luz. E como é bastante gente em casa, a gente for pagar um aluguel mais caro, a gente não tem condições. E um com medo eu poder voltar seria pagando isso, pelo menos ajudar, pagar isso e voltar a trabalhar e ter minha família de volta. É tudo que eu queria, sair da rua, né? Porque ninguém quer ficar na rua. Na rua é triste, ninguém quer ficar dormindo, não. Agora mesmo, eu tô falando que eu tô com muita gargona, que é Deus, que eu não sei. Eu sou muito conhecido, sou demais. Todo mundo compra uma mercadoria minha na rua. Eu tô falando agora, eu não sei nem o que vai acontecer comigo amanhã, porque todo mundo vai... Eu tenho muita crente que eu ganho na quantidade, né? Eu sou aquele vendedor humilde, que gosta de vender barato, que é importante levar o pão pra casa, entendeu? E agora eu não sei. Tô dizendo essa entrevista com muita pergunta, porque acho que é Jesus que mandou vir aqui, não sei. Porque eu tava indo pra um lugar e Deus me tirou de lá e mandou pra cá, eu não sei. Não sei nem como é que vai ser agora. A partir dessa entrevista que eu tô te dando. Porque todo mundo me conhece e as pessoas não sabem que eu durmo na rua. Eu trabalho todos os dias, eu ganho meu dinheiro e vou vender tapete. E eles não sabem que eu durmo na rua. Eles não sabem. Que lugar que você tá dormindo hoje aqui? Pra ser honesto. Eu não sei. Eu dormi no Itaim hoje. Olha isso. Dormi no Itaim. É que tem vezes que eu durmo lá, tem vezes que eu durmo lá. São Miguel, eu não tenho lugar. Onde eu acho um lugar pra dormir. E o que você tá fazendo aqui na região da Sé aqui hoje? Eu acabei de chegar do Itaim, que eu vim fazer evento. Eu faço evento, trabalho na Embi, Center Norte, Campo do Corinto, fazendo evento, pagar R$ 60,00 por noite. E aí eu disse que te vi aqui e nem sabia que era você. E era o meu sonho te conhecer. Porque, ó, descendente, eu sempre assistia você todos os domingos. Você contando as histórias das pessoas lá na televisão, arrumando os dentes dela. Um dia eu pensei de lá na frente da televisão, colocar um cartaz pra alguém falar pra você, porque você me ajudava lá. E tu foi, do exemplo, do Quebrado. E eu vi você muitas vezes assistir os teus programas. E é maravilhoso as histórias que você conta lá. Aquelas histórias que você contava das pessoas. Eu chorava lá. E muitas vezes eu queria ajudar. Se eu pudesse até ajudar aquelas pessoas, eu ajudaria. Infelizmente, eu sou pobre, não tenho condições de nada. E eu via você contando as histórias. Você conta muito bem. Você tem que voltar de novo. Porque é a alegria do povo, né? De domingo, né? Chegar trabalhar, chegar em casa, assistir aquelas histórias. Não sei comprar. Como é ruim ver a dor das pessoas, né? É muito ruim. É muito ruim. Como ser humano, ouvir o seu desespero, a sua dor. O que teria que acontecer na sua vida hoje pra sua vida começar a voltar? Pra você voltar a ter controle dela? Pra mim, era arrumar o dinheiro pra eu pagar lá essa pessoa e voltar pra casa e trabalhar e ir pra igreja, buscar Deus, orar, agradecer a Deus pra conseguir minha família de volta. Minha família. O que que a tua esposa fala? Ela não aceita, né? Mas não tem muito o que fazer também. Porque ela arrumou um emprego faz um mês que ela tá trabalhando. Ela te culpa? Ela até que não... Ela fica triste, né? Porque os filhos, né? E outra... Quando eu tava trabalhando, quando eu tava em casa, não faltava nada. Depois que eu saí, a vida virou uma bagulha. Não faltam as coisas em casa, eu não tô lá pra ajudar. Porque graças a Deus eu trabalho. Bem, eu mal faço meus bicos. Hoje eu tô desempreendor. Eu trabalho dois, três dias num evento à noite. Às vezes eu trabalho dia e noite. Aí arrumo dinheiro, eu compro os tapetes e vou vender. Aí eu consigo pôr o dinheiro dentro de casa. Misturo, um arroz. E agora, às vezes, tem vezes que faltam as coisas dentro de casa. Pra você ter uma ideia, tem um filho meu que tem 13 anos. Eu saí de casa, ele virou a cabeça. E eu cheguei um dia, perguntei pra ele. Eu falei, ô meu filho, como é que tá a sua mãe? Ele falou, o que que tem lá? Tá tudo bem lá em casa? Eu nem podia falar, mas eu vou falar que eu sou verdadeiro. Ele falou pra mim assim, pai, só tem água dentro de casa. Não tem nada. No outro dia, ele aprontou, foi fazer coisa errada. Foi preso, tá na FEMEM aqui, ó. Pegou um ano. Um ano. Deu roubar a fralda com o moleque, tá aí, ó. Na FEMEM, porque ele não tinha o que comer dentro de casa. Ele falou, pai, eu vou ser criticado, mas eu não tenho o que fazer. Ele falou, pai, eu só tenho água dentro de casa. E ele foi lá, ele fez coisa errada, ele foi preso. O moleque trabalhador vendia bala nos farol. Chocolate nos farol da Paulista. Ganhava bem trabalhando. Mas, infelizmente, ele viu a mãe dele passando fome, dificuldade, foi fazer esse tipo de coisa. Que a gente não sempre falou pra ele não fazer, mas, infelizmente, você imagina, você chegar na tua casa só a mãe, não tem o que comer, você acaba fazendo coisa. Qualquer um entra em desespero. Não justifica, né, mas ele é uma criança, ele tinha só 13 anos. E eu perguntei, meu filho, como é que tá? Ele falou, meu pai, só tem água dentro de casa. Só tem água, não tem o que comer. A tua dívida hoje com a Jota é de quanto? Eu vou ser honesto com você. Se for pra pagar tudo, é a faixa dos 15 mil. Mas, até menos eu vou controlando, eu resolvo, né? Mas é uns 15 mil pra pagar pra mim e me livrar dessas dívidas. E tudo isso foi por causa do... Foi por causa de jogo. Pra ser honesto, foi jogo. E emprestando dinheiro pra comprar o cara comida dentro de casa, aí eu não conseguia pagar. Aí foi indo... Porque, tipo assim, a pessoa me emprestava assim, falava assim, ó, como você vende tapete, eu te empresto 500 pra você pagar 750 no final de semana. Que, tipo, ó, você ganha bem, ganhando 250 de juros. Só que a pessoa queria que eu pagasse tudo de uma vez. E tinha vez que eu não conseguia arrumar esse dinheiro, porque aí chovia, aí aumentando. Porque pra ele, cada vez que atrasava, aumentava mais o... Você acha que você veio pra rua como uma fuga? Não é porque eu não... Essa é uma fuga e eu não consigo voltar, porque se eu não pagar, eu não tenho como voltar. Eu tenho que trabalhar, eu preciso voltar, pagar e ir trabalhar. Eu tenho que cuidar da minha família, que é o que eu preciso, né? Entendeu? Porque, ó, eu fui criado sem pai e sem mãe, morando na rua. Tive uma vida muito difícil. E hoje eu me encontro na rua de novo. Eu criei sete filhos e tô morando na rua. Cada história que a gente ouve... Se eu conseguisse resolver essas contas, eu quero começar do zero. Começar trabalhando sem, sabe? Nunca mais pensar nesse tipo de coisa. Eu quero outra vida. Não quero mais isso pra mim, porque é difícil você estar dormindo na rua. Você não consegue, você não quer ir num banheiro, é difícil. É difícil pra tudo, né? Até pra você assistir uma televisão, assistir um programa, não tem como... Nada. Não te deixam nada. E essa noite mesmo, eu dormi com um monte de papelão em cima de mim, porque eu não tinha nem uma coberta pra se cobrir. Passei frio a noite inteira. E um cara que trabalha aí, ó, a minha mão aí, ó, cheia de cola aí, ó. Aí eu preciso ir montar um mentido, ó. Eu venho, ó. Eu trabalho fazendo evento. Às vezes eu faço... O cara põe aí o dia e noite aí, ó, pra mim trabalhar, pra ganhar, pra poder vender tapete de novo, pra poder arrumar o dinheiro da mercadoria. Pra poder ir empurrando com a barriga. Histórias reais de seres humanos que a gente, do fundo do coração, meu Deus. Senhor Deus, tenha piedade que um milagre aconteça na vida dessas pessoas. Eu gostaria que as pessoas que me veem, que não me julgassem. Não vai julgar. As pessoas que me conhecem. As pessoas vão entender, fica tranquilo. Não, é aquelas que me compram meus tapetes, vai ver, eu lá e falo, nossa, o rapaz trabalhou, eu compro dele, ele tá passando por essa dificuldade. Eles não sabem que eu tô dormindo, se não é outro. Isso que eu fico... Eu só vi que é Deus mesmo. Não tem outra palavra pra mim. Sem dúvida. Não tenho dúvida. É só Jesus. Não tem outra. Não tenho dúvida que é Jesus. É. Porque eu não tenho essa coragem de estar aqui. Quem sabe que se alguém, de repente, tá te vendo, vai querer te ajudar. De repente é isso. Em nome de Jesus. É porque eu não tenho... A única salvação era você e Deus. Não tem mais. Eu não tenho mais com quem contar na vida. É só o Senhor. É Deus que pôs você aqui. Deus não tem mais nada. Não tem mais o que contar. Eu tô, sabe, desanimado. Não tenho mais nada pra fazer. Não tenho mais nada pra perder. Já perdi tudo. Perdi praticamente tudo. Só tem Jesus. Perdi ainda a fé. Mas praticamente já perdi tudo.